A Corrida Mais Louca do Mundo A Corrida Mais Louca do Mundo A Corrida Mais Louca do Mundo A entrada é livre para todos os que se atreverem a marcar presença nesta corrida que vai desde o Parque Eduardo VII até bem próximo do Marquês de Pombal no próximo dia 4 de setembro a partir das 3 da tarde